Eu amo a luz, correr, correr, correr Não me deseja que eu veja, mas eu digo não vai rolar Agora é tarde pra você querer me ganhar É a bola que te olho, mas eu não quero mais ficar Admito que acho graça em ver você passar Vem se deixar render Vou como sereia naufragar você Satisfaço o meu prazer Te provocar e deixar você querer Agora eu vou me vingar, menina má Te provocar o desejo